Bom dia, meus queridos! Eu sou o Zanga e hoje eu vou ensinar mais uma receitinha deliciosa pra vocês. É um frango assado com batata. Tipo aquele frango de padaria que você come num domingo de sol e aí não é vinho, né? Aí tá uma cervejinha. Então com vocês, frango com batata. Bora cozinhar! Pra receitinha de hoje, você vai precisar basicamente de um frango, de cinco batatas e aí alguns temperos. Basicamente é o frango e a batata e coisinhas pra gente temperar. A gente vai começar a receita dando uma aparadinha no frango, tá? Eu gosto de tirar um pouco desses pedaços de pele e gordura que tem aqui, que sobram, né? Eu faço uns leves cortes na coxa do frango, porque normalmente a coxa demora mais tempo que o peito, tá? Então basicamente eu vou fazer umas três incisões assim na coxa. O tempero do frango, ó, eu vou pegar salsinha, vou pegar manjericão e vou pegar manjerona, que aliás é uma delícia, viu? Vamos picar bem tudo isso. Vamos colocar azeite aqui, pimenta e sal. Dá mais uma picadinha aqui pra misturar tudo. Agora, a gente vai pegar o nosso frango, vamos temperar ele, né? Vamos colocar um pouco desse tempero dentro dele aqui. E aí um segredo é colocar isso aqui, o tempero, né? Entre a pele dele e a carne, tá? Você puxa assim, vai empurrando com o dedo. Se você não conseguir isso, pode empurrar com uma espátula também, tá? Até o final, ó. Aí vamos lambuzando o frango. Com todo esse tempero. Asinha. Aí a gente vai pegar um limão siciliano e colocar dentro do frango umas duas tiras, tá? Então eu vou colocar dois limões aqui, dois pedaços, né? Então vamos amarrar o frango, né? Um barbantinho normal. A gente passa primeiro aqui atrás do pescoço dele pra amarrar as duas coxas. Aí passa o barbante por trás aqui da coxa e amarra as asinhas, tá? Amarradinho fica muito mais bonito, muito mais apetitoso, né, gente? Aí, ó. Agora, depois de amarrar ele, a gente vai pôr um tabletinho de manteiga entre a pele e o peito, um de cada lado. Pôr um azeitinho na assadeira. Uns pedaços de cebola. Fazer uma caninha pro frango, né? Vamos colocar o frango aqui. E forno, gente. Forno pré-aquecido. Esse frango vai ficar aí aproximadamente cinquenta minutos, uma hora, tá? Depende do seu forno e do tamanho do peso do frango. Bom, gente, agora a gente vai cuidar das batatas, tá? Descascar cinco batatas. É descascador orgulhizinho esse, hein? Por isso que tem dois, né, porque... Aí a gente vai pegar uma panela, encher de água e vamos cortar as batatas. Aqui o segredo é o seguinte... É... Se não ligar o gás, não acende, né, gente? Aqui o segredo é o seguinte... A gente vai colocar sal na água, tá? Uma quantidade generosa de sal, porque a batata precisa. E a gente vai colocar um pouco de bicarbonato de sódio, tá? Por quê? Porque o bicarbonato diz a lenda, né? Eu não sou químico, mas... Ele deixa a água alcalina. E aí, quando eu cozinho a batata, a batata fica mais áspera. E aí, ela fica mais crocante e absorve mais o nosso tempero, né? E vamos colocar as batatas. O tempero das batatas, né? A gente vai pegar aqui umas... Cinco cabeças de alho. Vamos picar bem picadinho. A gente vai pegar aqui um pouco de alecrim. E picar o alecrim bem picadinho. Com o alho e o alecrim bem picadinho, a gente vai tomar um gole da cerveja, tá? E agora, a gente vai fazer um azeite de alecrim e alho. Para depois, no futuro, temperar as batatas. Uma quantidade generosa de azeite, tá? E vamos entrar com esse alho e com alecrim. Quando o alhinho começar a dourar, não quero queimar ele, tá? Quando ele começar a dourar, você desliga o fogo aqui, tá? Nem queria beber, mas o que eu não faço pelo trabalho? Onde eu vou pôr? Vai embebedar, é bom que resolva logo, porque depois na segunda é pra falar ali, morder a língua aqui. E o microfone ficou bom, né? Nossa batata cozinhou. Depois de escorrer, a gente vai deixar um pouco ela perdendo um pouco de umidade, né? A gente pega um bol de inox aqui. Aliás, bol, né? Não é uma bacia, tigela. Joga essa batata aqui. Aí vamos pegar aquele azeite maravilhoso com alecrim e alho com a ajuda de um pão duro. A gente vai peneirar esse azeite, tá? Por quê? Se você colocar esse alho e esse alecrim, ele vai queimar. A gente primeiro coloca o azeite, depois quando a batata estiver pronta, a gente volta com esse alho e com esse alecrim, tá? Aqui, quando a gente colocar a batata numa assadeira, a coisa importante é que todos os pedaços de batata tenham contato com a assadeira, tá? Mano, esse moedor é ruim, velho. Eu não tô me entendendo com ele, você vê? A gente vai jogar mais um pouquinho de sal. Aqui. Um pouquinho de pimenta do reino. E aí, depois de uma hora, o frango tá assado. Eu vou tirar o frango e colocar as batatas. Esse frango ficou uma hora. Vocês podem ver que ele tá maravilhoso, com uma cor incrível, né? A gente vai levantar um pouco pra assarir todo esse caldo e colocar ele num prato, tá? A gente vai fazer um molhinho com esse caldo, tá? A gente vai esmagar essa cebola, esse alho, tá? Tentando puxar todo o sabor que tem aqui nessa assadeira. Eu vou jogar um pouco de cerveja. e um pouco de farinha. Raspando o sabor do frango, da cebola, do alho e misturando pra isso aqui virar um molho, né? Aí a gente vai pegar uma panelinha, um coador e coar toda essa delícia de molho aqui. O samba é uma estrela que a névoa escondeu mas o samba... A batata agora, a gente vai jogar num bol e a gente vai entrar com aquele alho e aquele alecrim que a gente puxou no azeite, tá? E pra finalizar, vamos colocar nosso molhinho na nossa molheira aqui, ó. Então, hoje foi isso, meus queridos. É uma receita um pouco mais longa, esse frango com batata. É uma receita pra você fazer domingo, tomando uma cervejinha e batendo papo com os amigos, né? Queria mandar um beijo pra Elisa Gudin, essa cantora maravilhosa que vocês estão ouvindo e... Saravá, vamos comer! Descifra o recado que trago no coração Hum, tá bom, viu? O samba sabe pra onde vou e por que vim Tá bom isso aqui, viu? Eu sou assim, amor Um pouco de... Vai despedir do povo, não? Tchau, gente! Essa estrela brilhar Saravá Vem te ver a pulsação desse samba latente Incendiar um dia Fala por mim Fala por mim